Fala, véi! Vídeo novo começando aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Gorgonoid e hoje, cara, eu estou aqui em uma ligação. Ele não sabe do que eu vou falar, mas o Jason arregou feio e eu vou falar umas verdades na cara dele. Se você acha que eu tô zoando, eu não estou zoando. E o Jason arregou feio e ele vai entender do que eu tô falando, mas antes da gente brigar, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Ó, isso também, mano, vou falar isso no começo do vídeo pra vocês não se esquecerem. Mas se inscreve no canal do Jason, ele tá quase batendo meio milhão lá também. Eu acabei de bater meio milhão, ele vai bater agora. E se apresente aí pra galera, Jason. E aí, véi? Tamo junto aqui. Eu não sei ainda do que eu arreguei, porque você realmente não me falou sobre o que nós vamos falar. Eu gosto até assim. Mas enfim, mano, se você quer ver essa gravação ao vivo, a gente tá aqui trocando a ideia um tempão já no sitezinho roxo, o link tá aqui no comentário fixado e na descrição. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, Jason. Você fez um vídeo que saiu, não sei se foi hoje ou se foi ontem. Já sei o que que é, cara. É, agora você sabe o que eu vou falar. Você falou que não critica os brasileiros, né? Por causa da legislação americana, que lá tem direito à liberdade de expressão, que não sei o quê. E tal, tal, tal. Eu quero que você repita isso na minha cara, se você tiver coragem. Então, se a gente falar que os caras montadão é montadão e assim por diante aqui no Brasil, a gente está incorrendo em difamação. Isso é verdade. É verdade, concordo. Mas prossiga. Prossiga com o seu relato. Justifique-se. Ué, e aí é um problema, né? Tipo, a gente está incorrendo em difamação e estamos podendo correr o risco aí de sofrer processos judiciais. Ô, Jason, não mente na minha cara não, Jason. Fala por que que você não fala. Por que que você não fala que certos atletas brasileiros são montadões, Jason? Eu falo. Por que que você não fala, dono? Eu vou falar, então. Eu vou falar, então. Vou falar aqui do marombeiro refinado. Falar do Leandro Oste. Leandro Oste. E eu vou dar um exemplo meu também, porque aí prova como é que eu sou arregão também. E todo mundo que é comentarista brasileiro é arregão mesmo. E eu vou explicar para vocês por quê. Uma vez o Leandro Oste zoou o Felipe Franco. Aí, o Felipe Franco, uma vez em um evento, eu não lembro qual que foi, ele, tipo, na hora que ele viu o Leandro Oste lá com o microfone, ele simplesmente virou para o outro lado e foi embora. Tipo, comprou uma treta porque, sei lá, eu lembro que o Leandro Oste ficava... ele sempre foi muito bem-humorado, né, Jason? A gente sabe disso. Aí, ele fez alguma zoação, não sei se era porque o Felipe Franco era meio robozão, eu não lembro o que que era. Ou se o cabelo... eu acho que era o sorrisinho, era de menino bobo, não era sorriso de galã. Era um trem assim. Era uma bobagem gigante. Né? Aí, o Leandro Oste, mano, o Felipe Franco ficou putaço. Teve a parada... é isso também, por isso que é bom fazer live, tá vendo? É isso, teve a parada da cinta modeladora, que o Leandro Oste pegou pesado com o Felipe Franco. E aí, beleza, aí, mano, você cria uma treta gigante, tipo assim, que é chato, tá ligado? Agora, eu vou dar o meu exemplo, pra falar que eu também sou... Ah, o Gorgonóide é fodão, o Gorgonóide não... não, mano, eu sou arregão também, vou falar que agora. Teve uma vez, não sei se você sabe, só quem é das antigas aqui sabe, tem que ser muito antigo também. Cara, eu vi uma... oh, mano, eu dei muito azar nessa foto, velho. Eu vi uma foto da Graciane Barbosa, com aquele bundão gigante dela do tamanho da minha cabeça, né? É. E aí, velho, olha o azar que eu dei. Ela tava na frente de uma porta de madeira. E a porta, você sabe, né? A madeira, gente, ela tem desenho. A madeira, velho, era reta e exatamente atrás da bunda dela, a madeira fez uma curva assim. Tá ligado? Aí, o que que eu fiz? Eu sou o machão da internet, ela nunca nem vai ver, porque, mano, eu tive o comportamento exatamente igual de um hater. Tá ligado? Que fica pagando de macho em comentário, falando merda. Tipo assim, mas na hora que você vai trocar ideia com o cara, o cara afina. Agora, vou falar o que que eu fiz. Aí, eu postei nos stories, nossa, a bunda da Graciane é tão grande que ela dilatou, é... distorceu o espaço-tempo em volta dela, porque a madeira tava assim. Mano, você acredita que ela viu? Mandaram pra ela, ela viu, sabe o que que ela fez? Ela fez um vídeo, mano, assim, ó, mostrando a porta, que a porta realmente era torta no lugar que tava a bunda dela, velho. Ô, mano, eu não sabia onde é que eu enfiava a minha cara, tá ligado? Porque, olha só, eu criei... Você reconheceu a sua insignificância ao pensar, ela não vai ver, eu não sou ninguém. É o princípio da insignificância, a gente acha que a pessoa não vai ver, e fica querendo pagar de macho. Quer ver um outro exemplo que acabou de acontecer? O Igor Kennedy postou no canal dele, do PJ Putão com o seguidor. É um menino também que tá sendo meio que influência agora e tal, e aí meio que cornetou o jeito que o Paulo Jorge tava fazendo remada. Eu até achei desnecessário o que que o menino fez, porque, tipo assim, a gente sabe, mano, que quando o cara tá lá fazendo remada com muito peso, provavelmente ele já fez 200 séries com cargas menores e execução melhor, que dali tá meio que só se desafiando e tal, tá ligado? A gente sabe que aquela remada ali é muito mais emocional do que realmente o exercício, tá ligado? Aí o menino fez um vídeo fazendo chacota do Paulo Jorge, e aí é a mesma coisa. Então, agora eu quero que você refaça o seu vídeo, Jason. Você tá tendo oportunidade aqui de se redimir e falar por que que você não chama os brasileiros de montadão. Por que que é? Então, aqui entra naquele negócio que a gente tava falando antes aqui em off, do vídeo que eu vi do Rick Aperroni, dele falando sobre a proximidade da imprensa com o jogador. Então, olha só, a mídia maromba em si, muitas pessoas, eu e você que estamos fazendo parte, a gente meio que é uma imprensa, só que a gente é a imprensa que dá opinião, né? Porque tem imprensa que só noticia, tipo notícias marombas, e tem a imprensa que dá opinião, que aí eu e você nos enquadramos. E aí, velho, no nosso meio, a gente é muito fechadinho, então assim, se eu chegar aqui, vamos dar um exemplo aqui. Fala que o Leandro Twin tem óleo no trapézio, que todo mundo sabe que é mentira, mas só pra fingir. Mas o Leandro... é, é, não, não. Bom, se eu falar isso, eu vou receber um hate danado depois, por nada. Pessoal, antes, calma aí. Eu tô sendo irônica aqui, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo de uma pessoa que a gente sabe que não tem nada disso, mas só pra entender como seria. Não, não. Mas o exemplo bom mesmo, o exemplo bom mesmo, seria de eu falar, por exemplo, do Giga. Lá, então, o Giga, o Giga é todo errado, não sei o quê. Meu amigo, e depois pra eu reparar 51, como é que faz? Eu vou lá e falo mal dos caras, falo mal do Betão lá, falo mal de alguém ali da turma do Betão. Aí depois, acabou. Eu ir lá no Ironberg, acabou. Entendeu? E outra, que eu acho que é o principal de todos, né? A gente viu recentemente, né, que dependendo do que e de quem você falar, você pode ser expulso até do Olimpia. É verdade. Agora, deixa eu tentar explicar meu ponto aqui pro pessoal que tá assistindo também. O pessoal, pra eu dar minha opinião séria sobre alguma coisa, a pessoa tem que ter feito uma coisa muito absurda. Tá ligado? Tipo assim, igual, eu particularmente, vou ser sincero aqui, até com relação aos montadão que o Jason fala, eu não tenho esse olhar pra falar isso. Tá ligado? Eu vou dar outro exemplo aqui, por exemplo. Todo mundo pensava, por exemplo, que o marcão dos venenos tinha óleo no bíceps. Muita gente pensava isso. Só que aí, quando ele teve uma lesão no braço, foi fazer ressonância lá, deu pra ver que o músculo dele era só fibra. Tá ligado? Eu, particularmente, eu não tenho o olhar clínico que o Jason tem pra reconhecer a aplicação. Tanto é que toda vez que eu tô lá vendo o Olimpia, mano, eu fico olhando o shape lá, eu até faço boas comparações, eu acerto bastante. Mas eu não consigo ficar olhando o ponto de aplicação. Aí, na hora que o Jason faz e dá pausa e mostra, eu falo, carai, velho, eu não vi essa porra. Entendeu? Então, eu, particularmente, sobre essa parada de óleo, eu não falo porque eu não vejo. Entendeu? Então, eu não quero também ficar cagando regra. Mas agora, se a pessoa fizer alguma coisa que eu acho muita pau no cozice, mano, vocês me conhecem. Eu não regulo. Eu falo mesmo. Tanto é que eu converso com o Ramon, por exemplo, e tal, troco ideia com ele, no direct, direto. Mano, o Ramon é gente boa pra caramba. Mas naquela época lá do... Você lembra do vídeo? Ô pai, ô pai. Que ele tava indo pra integral. Você lembra? Eu fiz vídeo metendo pau, falando, mano, porra, que merda é essa que você chama o cara de pai e vai por trás pra integral. Tipo, que caralho é esse, mano? Essa parada também lá do Léo Stronde. Eu falo, tá ligado? Quando, igual, mano, eu já tretei com o Félix Bonfim. O Félix Bonfim me respeita. Porque ele sabe que eu falo o que eu penso. Entendeu? Mas eu também não vou ficar aqui caçando em daca com todo mundo, não, mano. Se o cara aplica óleo, o problema é dele. Se tá ficando feio, mano, todo mundo tá vendo. Tá ligado? Todo mundo tá vendo. Tem uma diferença muito grande, né? Tem uma diferença muito grande entre, por exemplo, você fazer uma crítica aí, por exemplo, de uma atitude que o cara tomou, que prejudica ele mesmo no palco, na profissão dele. Que, por exemplo, o cara ficar se montando de maneira exagerada. Lembrando, montagem bem feita não tem problema nenhum, galera. De boa. Por mim, tranquilidade, suave. Montagem inflamada e zoada que a gente acha pai. Tem uma diferença disso pro cara fazer um negócio aí que fere o caráter, né? Que é tipo uma atitude de vacilão, uma atitude tosca. Igual, por exemplo, esses aí que você tretou todas. Essas que você falou. Isso aí foi relacionado a atitudes específicas do cara, né? Não é você cravando uma coisa que não tem como ele mudar. E outra, que só prejudica ele também. Porque tem isso também, né? Sim. Mas, basicamente, o que eu queria é só dar uma reforçada aqui, pessoal. Inclusive, eu olhei o comentário lá do Jason nesse vídeo. Ele até fixou o comentário dele falando essa parada, tá ligado? Mas aí eu vi o vídeo inteiro e falei, caralho, mano. Não é possível que o Jason meteu essa de falar que é só por causa de legislação. Legislação, meu cu. Tá ligado? Mas aí lá no comentário você falou, né? No comentário fixado, você deixou lá falando. Galera, além disso, tem toda politicagem, né? Então... É que, é porque assim, é porque muita gente vai falar assim, ah, mas não vai acontecer. Ninguém vai te processar. Pode ser que não, mas aí você sofre represália de outras maneiras. Porque igual... Eu prefiro, por exemplo, que o cara me processe do que ser banido. Então, é aí que tá, né? Eu lá atrás, entendeu? Ficava falando, ó, esses caras ali estão fazendo novela. Quando os caras faziam novela e não admitiam o que era. Que antigamente, né, na época lá da... Como é que é aquele negócio lá que o Togu... Aquele canal lá, como é que o canal chamava? 120 da BE, a TV. A BE. Na época da BE, quando eles começaram a fazer novela, eles fingiam que era de verdade. Aí eu falava, gente, isso aí não é de verdade, é novela. Os caras apelaram comigo, ficaram puto. Foram lá, foram me peitar em evento, entendeu? Ficaram dando rage em mim de graça, sendo que eu tava falando a verdade. Entendeu? Eu tava falando a verdade, pô. E hoje em dia não tem mais esse problema, porque a galera da novela admite que é novela e tal, né? Não tem mais disso. Sim, eu também acho que novela não tem nada de mais. Nem não, é? Desde que seja sincero, tá ligado? Tipo assim, ninguém, mano, você não... Às vezes tem hora que parece que o pessoal é idiota. Tipo, você filma o cara batendo na porta assim, toque, 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 pode entrar. Nossa, eu tava aqui fazendo uma reunião. Mano, tipo assim, porra, é o outro que foi combinado, cara. Caralho, tá ligado? É óbvio que foi combinado. É, mas então, o meio da maromba ele é muito pequenininho. Essa que é a verdade. A gente conhece todo mundo, velho. Vocês têm que entender, galera. Olha só, vou falar um negócio pra vocês. Eu e o Gorgonoid, a gente é peixe pequeno e a gente tem o telefone do Tamer. Sim. A gente tem o telefone do cabeça do bagulho. Como assim? Vocês pararam pra pensar? É como se fosse o cara do jornal regional aí da sua cidade, ele tem o telefone do presidente da CBF. É, tipo isso. É só que é claro que numa proporção bem menor, porque até é um esporte bem menor comparado com... É justamente, é isso que eu quero dizer. É um nicho tão pequeno que a gente acha que é uma monstruosidade absurda, porque movimenta muito dinheiro. Só que é um nicho pequenininho, na verdade. A gente é um nicho pequenininho. Só que esse muito dinheiro ainda é pouco, mano. O pessoal... Tipo assim, eu fico olhando, por exemplo, a Growth e tal, a Oficial Pharma, que seja, a Max Titano, mano. É muito pouco dinheiro comparado com outras indústrias. Tipo assim, pra gente, parece que é astronômico, tá ligado? Mas não é. Porque, eu falo isso, mano, porque, por exemplo, tem uma empresa siderúrgica aqui na minha cidade que ela fatura muito mais que a Max Titano e a Growth integral juntas. Tá ligado? A empresa tem 2 mil funcionários. 2 mil funcionários direto, fora o prestador de serviço. Então, tipo assim, é uma empresa, mano. Em Timóteo, tá ligado? Tem mais dinheiro do que... Quando você pega o faturamento dela, dá muito maior que dessas empresas tudo junto. Então, tipo assim, esse mundo da internet glamouriza muitas paradas, tá ligado? Fica assim, nossa, o Cariani, que não sei o quê e tal. Mas, igual eu falei, mano, tem cara aqui na minha cidade que é diretor dessa empresa, que às vezes tá ganhando mais que esses caras tudo, tá ligado? É que a gente não tem muita noção das coisas, mano. É, mas aí também a indústria de base. Agora, se a gente fosse comparar com o esporte, você tem noção de quanto é que paga o Australia Open de tênis? A gente fala, ó, tênis, tênis, um esporte relativamente pequeno, né? É. Tênis não é, a gente nem pede futebol. Não faço nem ideia. Quanto é que paga o Australia Open, por exemplo, campeão? Não sei. Dois milhões de dólares. Caralho, isso aí é quatro vezes mais que o Olimpia. É, é mais de quatro vezes mais, né? É, porque quatro vezes mais, então é cinco vezes, cinco vezes. E sabe, e aí vem, isso é um Grand Slam, né? É os grandes campeonatos do tênis, é um que se chama Grand Slam. Sabe quantos tem por ano? Tem quatro desses por ano. Tem quatro campeonatos, cada um pagando mais ou menos dois milhões de dólares pro campeão, fora todos os outros campeonatos. E isso é tênis, cara. Que se você... Porque os caras falam assim, a gente quer deixar o fisiculturismo igual o futebol. Parece uma piada de sem graça, cara. Sim, mano. O fisiculturismo não esteja nem perto nem do tênis. Nem do tênis. É embaçado, cara. Igual eu falei, às vezes a gente parece, assim, que é cifra grande e tal, porque nós somos um bando de fudido, mano. Mas, cara, tem muito esporte, cara. Tipo, mano, olha o mundo dos games, velho. Tipo assim, os caras estão... Esses meninos que estão jogando. Estou falando dos profissionais, né, gente? Mano, os meninos estão ganhando fortunas. Os caras patrocinados pela Samsung, velho. É só contrato milionário, velho. Tipo, musculação é um ovo ainda, tá ligado? Tá crescendo, tá, gente? Tá melhorando. Mas, igual eu falei, eu faço críticas aqui direto. A maneira como o esporte é divulgado nos eventos, eu ainda acho muito amadora. E, mano, eu vou continuar falando isso. Tipo, as transmissões dos eventos fisiculturistas, mano... Tipo assim, é nota 1, tá ligado? Naquela escala que eu falei de Fabriziza a Crisaceto. Nós somos Fabrizista, tá ligado? De qualidade de transmissão. E não é questão de ser pago ou não, mano. É que não tem qualidade. Olha o Olympia, pago, mano. Foi quantos reais que pago foi? 50 dólares, não lembro? Quanto que foi o Olympia? Foi 200 reais, não foi? A transmissão... Você não pagou, caralho? A transmissão... A transmissão foi... Foi 200 reais. 60 dólares, né? É, não lembro. Só sei que, tipo assim... Mesmo pago, a qualidade é baixa. Tipo, eu não tô aqui, tipo... As vezes que aparecendo, mano... Que é hate pelo hate, tá ligado? Eu não tô dando hate. Eu só tô, tipo assim... É muito amador. Tá ligado? Pega um evento, mano... Mano, os caras da Sinuca estão dando show no bodybuilding. A Sinuca... Ó, pra vocês terem noção. Sinuca é bom de comparar porque... Era um negócio que não existia há dois anos atrás. Tô falando assim, questão de internet. Começou há uns três anos atrás. Mano, os caras tão fazendo transmissão de Sinuca com o Jason. Mesmo com as câmeras, tá ligado? Passando em cima, assim... Apresentador e não sei o quê. Entrevista. Tem replay, tá ligado? Melhores momentos. Então, tipo assim... Tá faltando, cara. É realmente investir, tá ligado? Pegar uma equipe especializada em TV e fazer a parada. E eu acredito que tá no caminho, tá ligado? Mas igual eu falei, a gente ainda tá... É um embrião, tá ligado? Tá começando. Isso porque você não viu. Você não tá naquele grupinho lá. Aquele grupinho. Aquele grupinho. O grupinho da mídia oficial que eu não estou. Eu sou um cara à parte. O grupinho com gente da organização. Eu sou um Akatsuki lá. Eu sou um ninja renegado. Eu sou a mídia independente. É, mas já te citaram lá esses dias. Falaram esses dias pra te pôr. Mas aí... É que você não viu eu discutindo lá, falando assim... Véi, vocês estão querendo fazer o negócio crescer de um jeito, mas vocês não monetizam como se deve. Por exemplo, por que que na transmissão... Por que que na transmissão não tem propaganda dos negócios passando, vendidas separadamente? Tipo, não tem a propaganda do palco? Nos intervalos ali, em vez de ele ficar mostrando o narrador... Por que que não passa comercial? Sim, e o comercial poderia ser gravado. Tipo, poderia ficar transmitindo ali, cara. Mano, poderia... Sério, poderia ficar passando até vídeo informativo dos influencers. Não sei, cara. Poderia passar vídeos do canal da Max. Não sei. Mas não tem nada. Fica ali, tipo, o Guabá inventando assunto. Cada hora traz um convidado, mas não tem assunto, mano. Porque o Campeonato de Fisiculturismo dura oito horas. Como que você fica oito horas falando, véi? Não tem. Não tem jeito. Não tem, você morre. Não tem jeito. Você morre e quem tá te assistindo dorme. É. Mas é isso, cara. A gente já tá saindo muito do foco aqui. Mas deu pro pessoal pegar a visão de que não dá pra ficar falando de tudo, criticando tudo. Mas senão a gente fica até chato, né, cara? Aí fica até... Por exemplo, vou revelar uma coisa pra quem tá vendo esse vídeo aqui. Cara, todo mundo do Meio Maromba, pelo menos eu estou vendo, eles vindo falar comigo. Tá assistindo meus vídeos, cara. Estão adorando. Por quê? Porque eu tô falando a verdade, tá ligado? Tipo assim, quando o Betão faz alguma coisa igual... Mano, eu fui o primeiro a falar isso. Galera, o Betão foi picado pelo mosquitinho do hype. Ele tá parando de preocupar com o lado empresarial dele e tá preocupado com o Viu. Eu falei isso três semanas atrás. Tá ligado? Então, tipo assim, eu simplesmente, eu tento ser o mais sincero possível. Igual eu falei, uma coisa que eu aprendi lá no Jimcast, há seis anos atrás, mais ou menos, é o quê? Que eu não vou colocar informação privada aqui. Isso é antiético. Igual... É antiético. Eu não vou exibir os áudios do Sardinha. Porque não tinha nada demais. Era uma coisa que, tipo assim, é bom de vocês saberem, tá ligado? Agora, se o Sardinha tivesse mandado um áudio ali, sei lá, mano, falando mal do... Sei lá. Falando mal do Notícias Maromba. Ou falando mal do Jim... Mano, não vou mostrar. Ele tá falando pra mim. Entendeu? Agora, ele tava ali, falando uma coisa, tipo assim, sendo um... Um cara tentando apaziguar as coisas, tá ligado? É, tá ligado? É bom. Agora, mano, se eu fosse contar pra vocês tudo que o pessoal me fala, velho... Primeiro que... Não é mesmo? Ninguém... Eu ia morrer. E, tipo... Se eu fosse falar as conversas que eu tenho com o atleta, metade dos atletas brasileiros não iam poder competir profissionalmente mais. Tipo isso. Os caras iam ser tudo banidos. Sim, cara, porque, tipo assim, é a mesma coisa, velho. Vou dar um exemplo aqui. Lembra quando vazaram os áudios do Toguro? Mano, eu fui um do... Eu não fui o único, mas eu fui o primeiro. Isso eu tenho certeza. Eu fui o primeiro a defender o Toguro. Porque eu falei assim, ô, mano, deixa de ser hipócrita. Você nunca mandou um áudio pra um amigo seu xingando seu patrão, não? Nossa, velho, aquela porra daquela caralho daquele chefe meu me ligando num sábado. Eu quero descansar naquela porra me ligando. É lógico que vai dar merda, mano. Mano, você acha que eu nunca mandei áudio pro Jason xingando a Growth, não? Tipo assim, essa porra desse Edu, mano, tá mandando eu lá pra São Paulo, sei lá, mano, reclamando. É lógico que tem, mano. Isso é óbvio. Aí ficou um monte de seguidor emocionado. Ficou um monte de seguidor emocionado falando que a Growth, na época, né? A Growth tinha parceria com o Toguro. Tinha que romper com o Toguro porque teve aquele... Tipo assim, ah, mano, vocês são muito idiotas, cara. Tá ligado? Igual eu falo, meu canal aqui, eu faço um trabalho de conscientização pro seguidor deixar de ser idiota. Porque vocês ficam... Pode ver que no meu canal, mano, vocês zoam meu clickbait, a gente zoa junto. Mas eu tô fazendo um trabalho aqui, cara, de praticamente amadurecimento do pessoal que fica caindo em um papinho de todo mundo, mano. E a galera cai mesmo, cara. Cai. Eu fico em choque. Eu fico em choque. Como que consegue, né? Como é que pode, cara? Não faz sentido, velho. Sim, mas basicamente é isso. Galera, se inscrevam no canal do Jason. O foco desse vídeo foi nos 10 primeiros minutos, mas eu sempre faço isso, mano. Eu sempre saio do foco porque eu acho que eu devo ter déficit de atenção. Mas dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, se inscreve lá no canal do Jason. Se todo mundo que assistiu esse vídeo aqui, que ainda não tá no canal dele, se inscrever, eu tenho certeza que bate meio milhão em menos de dois dias. Beleza? Então, é nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.